Hoje eu vou mostrar pra você como se saca com curva. Vários tipos de saques com curva, né? O saque curto, o saque comprido, o saque invertido também, que é o saque que você pega pelo lado de fora da bola e laterais. Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fumi Hiro e você está no canal Fumi Hiro Tênis de Mesa. Os saques com curva é necessário que você pegue pelo lado de fora e pelo lado de dentro da bola. Vamos supor aqui que você vai sacar um saque lateral. Os saques laterais são os saques que viram pro meu lado direito e pro seu lado esquerdo aí. Então é necessário que você pegue pelo lado de dentro da bola para que ela faça curva. Eu sempre falo pros meus alunos do curso de saque pra eles imaginarem um relógio. Vamos supor que você está olhando aqui a bola de cima pra baixo aqui, você imagina um relógio aqui, meio-dia aqui, meio-dia aqui, três horas aqui, seis horas aqui. É necessário que você pegue mais ou menos as seis horas do relógio. Assim a bola vai virar pro meu lado direito e o seu lado esquerdo aí. Isso nós chamamos de saque lateral. E o saque invertido é o saque que vai virar pro meu lado esquerdo e o seu lado direito aí. Pra isso nós pegamos pelo lado de fora da bola aqui, ou seja, ao meio-dia. Nós pegamos por esse lado da bola aqui e a bola vai fazer curva. E o saque invertido nós chamamos de beck também, né? O saque invertido é mais conhecido como saque invertido porque nós sacamos virado pra lá, virado pro lado direito e fazemos esse movimento. Mas também com esse mesmo efeito nós podemos sacar dessa maneira aqui, que é conhecido como saque de beck, mas o efeito é o mesmo. Ele vai virar aqui pro meu lado esquerdo e o lado direito seu. Temos outros saques também, que é o tomahawk também, o saque agachado, né? Temos o saque que nós agachamos também, fazemos esse movimento, que também nós pegamos pelo lado de fora da bola. É importante saber também que você, no jogo, você precisa sacar curto, você precisa sacar comprido. E nesses casos é importante você saber também de outros detalhes, que é como fazer o saque ir curto ou comprido. No caso do saque curto, é importante que você, vamos supor que você vai sacar um lateral curto. O lateral você vai pegar pelo lado de dentro da bola, então só por isso ela vai fazer a curva. Mas é importante que você tenha o controle pra poder sacar curto ou comprido a hora que você quiser. No caso de saque curto, é importante que você preste bastante atenção no primeiro pingo. O primeiro pingo, ele tem que pingar um pouco mais próximo da redinha. Quanto mais próximo da redinha, mais curto vai o saque. E no caso do saque comprido, é importante o primeiro pingo. O primeiro pingo, ele tem que pingar o mais próximo dessa linha branca do fundo da mesa. Quanto mais próximo daqui, mais rápido ele vai sair. Mas não basta somente isso, é importante o ângulo de entrada. A bola sobe, porque ela tem que subir, porque é pela regra você tem que levantar a bola no mínimo 16 centímetros da mão. Então ela sobe, quando ela estiver descendo, você não pode pegar num ponto muito alto. Se você pegar num ponto muito alto e fazer pingar aqui nessa linha branca do fundo da mesa, ela simplesmente vai alta e vai sair da mesa. Então esse ângulo de entrada aqui é muito importante. Muito baixo também, ela não passa a rede. Então conforme você vai treinando, você vai aprendendo o ângulo correto de entrada dele. Uma hora você pega de propósito um pouco mais alto, uma hora um pouco mais baixo. E aí você vai acertando o ângulo para que ela possa passar bem rente da rede. E assim o saque vai sair bem rápido. Algumas outras dicas aqui sobre como dar mais efeito, né? Você vai fazer a curva na bola, só que você também quer fazer uma curva acentuada. Nesse caso é necessário um pouco mais de técnica, né? Depois que você aprender essa parte que eu falei para você agora, de pegar as 6 horas do relógio, pode fazer até sem a mesa também. Você pode, aliás, é melhor fazer sem a mesa no começo, porque quando você tem a mesa na sua frente, você quer acertar o saque. E o intuito do treino no começo é você colocar o efeito, aprender a dar o efeito. Às vezes é necessário tirar a mesa do atleta para que ele não fique com essa pressão de tentar colocar o saque na mesa. Você pode fazer isso num corredor de casa, simplesmente pegar um corredor assim, sacar e ver se a bola está fazendo curva ou não. Depois você pode ir para a mesa. Você que joga os torneios e não consegue fechar o set no final do jogo, o problema pode ser, um dos problemas pode ser o seu saque. Metade do jogo você saca e metade do jogo você recepciona. Muita gente tem problemas com o saque. O saque, obviamente, você precisa treinar muito. É um treino solitário, mas é muito importante que você treine essa parte técnica. Mas antes de treinar, você tem que saber como é a parte técnica. Então eu quero convidar você para conhecer o meu curso de saque, onde eu mostro vários tipos de saque. A outra parte importante do curso é que eu dou suporte. Se você tiver qualquer problema técnico, você vai estar no grupo VIP e lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Você envia vídeo para mim, eu analiso, faço a correção e mando a correção para você também. Então eu convido você para conhecer o meu curso de saque. Eu vou deixar o link aqui para você. Dá uma olhada na página de divulgação. Se você gostar, você pode se inscrever por lá mesmo. Ok? Um abraço. Depois que você passar essa etapa e você começar a colocar o saque na mesa, você vai querer colocar um pouco mais de efeito. E no caso de saques com mais efeito, é necessário bastante confiança. Então você precisa ter um movimento mais rápido, por exemplo. Quanto mais rápido, mais curva ela vai fazer. Só que quanto mais rápido você fizer, mais bolas você vai furar, mais erros você vai ter e muitas vezes você se desanima. Então vamos por etapa, um por um, para que você vá evoluindo aos poucos. Tá bom? Então o movimento rápido também é importante. E na hora do impacto, principalmente quando você vai sacar um saque curto, é importante que você use o punho aqui. Bastante o punho. Quanto mais o punho você usar, melhor vai ser o seu efeito. Quanto mais o punho você usar e mais o movimento rápido for, mais efeito ela vai pegar também. No caso de saques compridos, você precisa de um movimento um pouquinho maior. Quanto maior a distância daqui entre a bola e a raquete, mais efeito vai dar também. Então você precisa de usar o antebraço aqui no caso, vai usar o punho também, velocidade no movimento e quanto mais longe aqui esse contato da bola com a raquete é melhor. Assim o saque vai sair bem rápido e também com bastante efeito. Ok? Então vamos agora para a execução do treino com os alunos. Tchau! 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 Tchau!